Tá gravando agora, pô. E aí? Isso aqui é a vida do cangaço moderno agora, hein? Fica aí, cara, não é assim não, pô. Olha aí, sofrimento de nós. Isso aqui é fácil, essa buceta. Olha aí, ó. Pega aí. Vai gravando aí do lado aí, tudinho, as panelas de nós aí. Sofrimento que é. Tem que falar, velho. Não é? Fala que é a panela de nós aqui, ó. Almoço comigo. Tá vendo? A cadeira na vida de bandido não é fácil, não. É um gaseiro moderno. Não come nada. É nada. É um gaseiro número 2, vai. E aí? Isso aqui é toda vez. Esse daí é toda vez. Isso aqui é o toda vez, o cara que não dá mancada. O cara que não dá o cu aí. É, isso aí. Toda vez. E aí? Que desviado. Mas isso daqui é um passa-fome. Olha, não para não. Ele também não. É, hein? E aí? 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 Tem um aqui, tá ligado, o parceiro saiu com a minha mulher de parceiro. Vamos olhar agora. Parou. Parou. Parou.